Fala galera, sou o Vinicius Araújo e está começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vim fazer aquela tag comum aqui na internet Que é aquela famosa tag dos 50 fatos sobre mim Desde já, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho de notificações e de mandar o canal para os seus amigos Meu nome é Vinicius Araújo Serino, eu tenho 20 anos, faço aniversário dia 2 de setembro Atualmente estou com 65 quilos É uma coisa que poucos sabem, eu já fiz aula de violão, mas eu não sei tocar Não sei, mas tipo, eu admiro muito quem toca Eu amo dançar, dançar é uma coisa que me faz bem O meu sonho atual, eu posso falar que é dançar, é romper aquela parede enquanto o caminho não dança Eu já fiz judô, quando eu era na base dos meus 8 ou 11 anos, se eu não me engano Nunca quebrei nada, nunca quebrei braço, nunca quebrei perna, graças a Deus Sou apaixonado por animais, cachorro, admiro muito animais silvestres Mas tipo, existe até um pouquinho de medo Eu amo escutar música, quando eu não sei nada para fazer uma música mais funk Quando eu estou animadão para dançar Quando eu não estou, eu gosto de escutar o internacional Uma música mais calminha, ficar refletindo da vida Por enquanto, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu tenho um piercing, por enquanto Eu odeio, tipo, não odeio, eu não como, comida japonesa eu não gosto Eu sou apaixonado por doce Coisas salgadas eu até como, mas é que nem eles falam Aquele bendito coisa doce, deixa aquele docinho na boca Eu nunca reprovei e não era tão fã de pegar recuperação Na época de escola, eu era aquela pessoa que não gostava de educação física Mas quando o professor falava, ah, se não fizer vai perder ponto E eu fazia entre aspas, mas a gente só ficava jogando vôlei, jogando três cortes Mas hoje, né, outro fato Eu, na época, não gostava de educação física Mas, com o passar do tempo, eu fui criando uma fé pela grade E hoje eu falo que é uma das coisas, eu comecei a admirar os esportes No entanto, que hoje eu falo, eu faço educação física Siga forte, que em breve a gente tá com o nosso diploma Amém! Eu durmo mexendo no cabelo, que é uma mania Mas mania não é só essa, gente Eu falo muito rápido Eu tenho uma mania de falar muito alto Falar muito rápido Às vezes eu tô falando e ninguém entende o que eu tô falando Mas eu tô falando muito rápido e tal Epa, para Eu já mandei um áudio de 15 minutos pra um amigo E recebi outro de... Odeio quando eu tô concentrado em alguma coisa Tipo, eu tô concentrado... Por exemplo, eu tô aqui concentrado gravando vídeo pra vocês Não é nem alguém que fica lá na minha cabeça Eu estresso com isso Quando eu tô concentrado em alguma coisa, eu gosto de focar nisso que eu tô fazendo Outra maninha que eu tenho é essa daqui, ó De levantar a sabancelha Mas, ó, gente, ela já é assim automática Só que aí a gente fala... Que a galera fala, uma técnica de sedução Me ensina Eu sou péssimo na cozinha Não sei cozinhar Mas aquele básico Ovo, miojo, essas coisas A gente sabe fazer Eu sou mega viciado em rede social Gosto de... De saber o que que tá acontecendo Gente, esse é um fato Meio que muita gente tem certeza Que vai chegar aqui nos comentários Mas leva pelo lado do monaví Eu não assisto série Eu não sou fã de série Eu vejo aquela galera Tudo postando no WhatsApp Nas redes Aquela... É... Fazendo maratona de séries Que dizem o quê Eu não assisto séries Já sofri bullying na escola Quando eu era gordinho Esse daqui é um fato totalmente sem noção Acho que todo mundo Quando era criança Tem aqueles sonhos malucos, né? E o meu sonho era ser 14 Gente, esse fato é uma coisa muito sem noção, né? Eu sou tímido pra falar com muita gente É... Eu tenho um pavio curto Estresse muito fácil Ultimamente qualquer coisa me estressa Eu tento não brigar Mas às vezes é aquela... Que nem eles falam Tem gente que procura E quem procura Acha Eu pernoo fácil Eu sou uma pessoa Que pernoa muito fácil Mas quando eu tô sozinho Na minha Eu tô depressivo Eu fico pensando No que eu fiz No que eu falei Ou até mesmo no que eu escutei Eu gosto de conversar mais por rede social do que pessoalmente Não sei porquê Outro fato sobre mim é que eu sou mega atrasado Se eu tenho uma prova amanhã Eu vou começar a estudar hoje à noite Se eu tenho alguma festa Ou eu deixo pra comprar ingresso de última hora Sou mega animado Eu sou animado Gosto de sair Gosto de comer açaí, gente Que eu não gosto de sair E ainda tem gente que fala que açaí tem gosto de terra Mentira Fica uma delícia Sempre gosto de ter alguém por perto Seja pra andar Seja pra conversar Seja até mesmo pra caminhar Porque a gente escolheu a vida Fica, meu Deus É, a gente tenta, né Mas por enquanto tá sem sucesso Eu ouvi viajar Nunca viajei pro exterior Mas as minhas viagens aqui São um momento Eu falo assim São tipo Um momento de paz Gosto muito de abraços Mas uma coisa chata Que as pessoas ultimamente Estão deixando isso muito de lado, né Mas um defeito Eu acho que esse é o pior dos defeitos Pra mim Eu pego a Deus e os outros pra mim É Se eu vejo uma pessoa Tá mal Eu tento ajudar Aí às vezes Se ela fala Que não quer ajuda E depois eu fico pensando Porque Se acontece Se eu fico sabendo de alguma coisa E aquilo lá Sabe Me comove De uma tal forma Que eu Ah, eu não sei explicar Eu sou virginiano Ano típico no meu signo Chato E perfeccionista Eu gosto de tudo certinho Eu odeio andar lento Gente Eu tô andando no centro Eu ando muito rápido E uma coisa que me rita Quando você tá Tipo Eu sempre ando no horário Tudo certinho Mas é uma mania minha Eu ando muito rápido Aí as pessoas Estão andando lentamente Eu fico cortando Sabe O caminho Eu criei intimidade Com a pessoa Muito fácil Eu já usei aparelho Por dois anos e meio Foi o de quadradinho Eu sou muito emotivo Eu me emociono Muito fácil Eu gosto de dar conselho Pros outros Mas eu não sigo Pra mim Gente Eu sou uma pessoa Mega ciumenta Muito ciumento Eu falo Eu tenho o costume De falar muito Tipo Além de eu falar acelerado Eu falo muita coisa E às vezes Eu não deixo A pessoa falar Nas festas Quando tem festa Casamento Aniversário Eu sou um dos primeiros A entrar na peste de dança E o último a sair Pelo fato de eu amar dançar Eu amo fazer vídeos Como eu falei Pra encerrar Eu amo fazer vídeos Esses vídeos que eu faço É uma forma de eu me sentir De bem comigo mesmo Saber que de uma forma ou outra Eu posso ajudar você Do outro lado Com alguma mensagem E pra terminar É uma frase que Me motiva muito Sabe Aquela famosa frase Que a galera sempre fala Nunca desista Nunca desista Se fosse fácil Qualquer pessoa Conseguiria É isso Espero que vocês tenham Conhecido mais um pouquinho De mim E desde já Se gostou Deixa muito like Se inscreva no canal Comenta aqui falando O que achou Tem mais de vídeos Me sigam nas redes sociais Que vão estar todas aqui embaixo E é isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo